Muito boa noite, três da manhã, por aqui Léo Gordo, só pra te lembrar que toda honra é do monstro lá de cima, e por que não dos orixás também? É só pra quem nasceu, só pra quem nasceu, e a dica do dia é, boa noite, dai a César o que é de César, mas devolve o que é nosso, Jogue das três no pião de madrugada, o boy fica puto e não aguenta quando me vê, bolso cheio de peixe, fechamos outra balada, com nós cê não vai na minha Mercedes, é Silvio, Gasta no igual shake no pião de madrugada, o boy fica puto e não aguenta quando me vê, bolso cheio de peixe, fechamos outra balada, com nós cê não vai na minha Mercedes, é Silvio, Pra quem já valeu trocado pra escravista branca, tá bom receber uma milha pra postar uma rouba, rede social que eu gosto é o app do bando, que eu que atravessei a rua lembrei qual povo que rouba, Sola do sapato nada gasta, isso me basta, no lugar das feridas no calcanhar, e se desencontra o aborto, mas não é pela vida nada, depois que tu nasce querem te matar, E já sofremos pela falta, hoje pecamos pelo excesso, tudo escasso, eu fui caçar diamante na lama, meu jeito de vencer esse jogo foi a excelência, já que a minha beleza excêntrica só vale na cama, Atrás de uma buceta branca era questão de ego, uma tipo Ariana grande, outra Lana Del Rey, mais uma tipo Whitney Houston, outra igual Chris Viana, Foi o que eu tive do meu lado quando eu precisei, eu resgatei nossa camisa, resgatei meus mano, eu resgatei o que é ser família, eu sou a ficha ou insano, Empresa com nome quadrilha, cinco soberano, não prêmio que vai me dizer se eu sou o homem do ano, Uma fã se ajoelhou pra me saudar, eu disse só se ajoelho perante a Deus, depois disso que ela não quis se levantar, Minha gente não tem referência, olha o que eu sou pros meus, o que te faz especial não é o sim que cê ouve, o que te faz especial não é o não que cê fala, Diante daquela proposta que podia mudar tudo, inclusive sua essência, tu aceita essa mala, eu não aceitei, Minha senhora com as joias de sinha, seus bens na penhora, ioiô burguesinha, pra vencer não tem hora, Em ladrão falei, tá, que eu ia pegar o patrimônio do seu jog, tá, as três no pião de madrugada, O boy fica puto e não aguenta quando me vê, bolso cheio de peixe fechando outra balada, Com o nosso e não vai na minha Mercedes, é Silvio, gastando igual shake no pião de madrugada, O boy fica puto e não aguenta quando me vê, bolso cheio de peixe fechando outra balada, Quando o nosso e não vai na minha Mercedes, é Silvio, Cresci pensando uma forma de sair da vida, que armaram pra mim, fazia as contas e não via saída, Pensava pra sempre, não pode ser isso, se pra mim assina um ciclo num vício, A música que eu senti mudou meu destino, me distraiu da dor e do perigo, Não morre, fique forte, mesmo sem alicerce, de casa em casa os meus caiam na caça do malote, Hoje de voo, em voo, busco e deixo eles fortes, pelo Brasil é nóis que tá, você goste ou não goste, Preto rico da leste e as preta rica da norte, fazendo nosso dinheiro sorrindo, Fudendo com a carreira daqueles playboy branquinho, do nosso lado esses herdeiro parecem falidos, Se é que vocês tem alma, nós vai querer até isso, até isso, Joga e tá as três no pião de madrugada, o boy fica puto e não aguenta quando me vê, Bolso cheio de peixe fechando outra balada, com o nosso e não vai na minha Mercedes, é Silvio, Gasta no igual shake no pião de madrugada, o boy fica puto e não aguenta quando me vê, Bolso cheio de peixe fechando outra balada, com o nosso e não vai na minha Mercedes, é Silvio, Nós lembra bem de quem falou mal, julgou o flow, hoje diz uau, sempre soube que era bom, Com nós cê não vai tão, fala agora com gosto, Lembro de um ex que me falou que eu ia nascer nadar, Lembro de várias noites pensando em conta acordada, lembro da mina que me chamou de pobre e zoava, Depois que ser amiga e não arrumou nadar, Saia com a casa na bolsa, dia todo na rua, rezando pra que não chova, pegava o fim da disco, Entrava na multa, nas festas, a vida era dura, dura, Dias atrás comia por cada dia de fome, tem pra comigo hoje quem me fortaleceu ontem, Tirei minha mãe da casa, que chovia dentro, chovia dentro, chovia dentro, chovia dentro, Barra, chocolate, ouro, rima, tache, tracy, jonga, no alge da vida, Pele preta, naturalmente brilha, e esse estouro não é pipoca, é pipoca, Tiro pra cima dinheiro na conta, festa no morro, estilo Adriano, Nós não gostar do que é dos outros, por isso nós fria, fria. Lembrando que a dama mais glamourosa da noite é a própria noite, tenha um bom dia.